No mundo da psicologia das cores, cada tonalidade carrega consigo um poder emocional distinto. As cores têm o poder de influenciar nossas emoções e pensamentos, moldando nossa percepção do mundo ao nosso redor. O azul, frequentemente apontado como a cor favorita globalmente, está associado à tranquilidade, calma e confiança. Essa preferência revela a profunda ligação entre a cor e as emoções humanas. Cada cor carrega um significado cultural único, influenciando a forma como diferentes sociedades interpretam e respondem às cores em seu ambiente. O verde, associado à cura e renovação, evoca a natureza e o crescimento, transmitindo uma sensação de rejuvenescimento e esperança. O amarelo, conhecido por estimular a energia e o pensamento positivo, traz consigo uma aura de otimismo e vitalidade, impulsionando a mente e o espírito. O vermelho, com sua capacidade de aumentar a vitalidade e a paixão, desperta emoções intensas e energéticas, refletindo força e emoção. Culturas antigas e modernas reconhecem o poder terapêutico das cores, integrando práticas de cura baseadas na cromoterapia e na influência das cores no bem-estar físico e emocional. A cromoterapia, uma abordagem terapêutica que utiliza cores específicas para restaurar o equilíbrio físico, emocional e espiritual, destaca a importância das cores na harmonização do corpo e da mente. A experiência pessoal com as cores revela a natureza subjetiva de suas influências, com cada indivíduo respondendo de maneira única as diferentes tonalidades, refletindo a complexidade da psicologia das cores. A conexão entre cor e emoção transcende fronteiras, unindo pessoas em uma jornada compartilhada de descoberta e cura, através do poder transformador das cores. Ao explorar as nuances da psicologia das cores, somos convidados a mergulhar em um mundo de significados ocultos e ressonâncias emocionais, revelando a profunda interconexão entre cor, mente e espírito. A jornada pelas cores nos leva a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo que habitamos, abrindo portas para a autodescoberta e a cura interior, através da paleta infinita de tonalidades que nos rodeia. Nas cores, encontramos um espelho de nossas próprias emoções e um caminho para a expressão e transformação pessoal, revelando a beleza e a complexidade de nossa jornada interior. À medida que nos envolvemos com as cores que nos cercam, abrimos espaço para a cura e a renovação, permitindo que a energia cromática nos guie em direção à harmonia e ao equilíbrio interior. A influência das cores em nossa vida cotidiana é sutil e poderosa, moldando nossas escolhas, emoções e percepções de uma maneira que muitas vezes passa despercebida, mas que ressoa profundamente em nosso ser. Ao reconhecer e honrar o impacto das cores em nossa jornada emocional e espiritual, abrimos as portas para uma conexão mais profunda com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor, celebrando a riqueza e a diversidade cromática que nos cerca. Que as cores nos inspirem a explorar, a curar e a transformar, guiando-nos em uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal, onde cada matiz nos convida a mergulhar mais fundo em nossa própria essência e potencial criativo. Nas cores, encontramos um universo de significados e possibilidades, um reflexo da complexidade e da beleza de nossa própria natureza, convidando-nos a abraçar a diversidade cromática que nos une em uma tapeçaria vibrante de experiências e emoções.